Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira a programação deste domingo 17 de setembro da semana Farro ou Pilha de Tapes. A programação começa a partir das 12 horas e 30 minutos com almoço no valor de R$ 25,00, que terá como cardápio churrasco, feijão e espinhaço de ovelha com arroz e saladas. Às 15 horas, torneio de vaga parada no Salão do CTG Província de São Pedro. Às 19 horas, missa crioula com o padre Amadeu Canelas. Às 20 horas e 45 minutos, concursos de danças gaúchas de salão. Às 21 horas e 30 minutos, a apresentação da invernada Ana César de Camacuã. Às 22 horas, a apresentação da invernada adulta do CTG Província de São Pedro. Às 23 horas, domingueira com o grupo Bem Pachola. A troca da ronda será com os piquetes Alma Serrana e Guabiroba. A CIDADE NO SIGUA A CIDADE NO SIGUA Legenda Adriana Zanotto